Queria aproveitar através desse vídeo e mandar um grande abraço e a mensagem de positivismo, mensagem de confiança e alegria a todos os professores da rede municipal e rede estadual aqui em Caxias. Pessoas que são formadores de opiniões, são pessoas que nos conduzem e que dão o primeiro momento da educação. Pessoas que são nossos segundos pais. A vocês professores, palavras se tornam pequenas diante do engrandecimento que são cada um de vocês. Palavras é o mínimo que nós possamos oferecer. Mas também a Prefeitura Municipal de Caxias proporciona no dia de hoje o salário de todos os professores na conta. Isso é uma forma de dizer a cada um de vocês muito obrigado. Pina a Deus que realmente possa abençoar a vida de cada um de vocês. Feliz dia dos professores.